Tudo bem? Olha só, hoje eu passei por uma experiência no Hello7. Vocês sabem que eu tenho loja lá, né? Que eu falo muito do Hello7. Então, essa semana, eu até fiz uma live de manhã, um periscope, mas muitas de vocês não conseguiram assistir. Então, eu vou contar. Olha só. Essa semana, as vendas estavam zeradas. E, gente, eu vendo todo dia. Então, assim, quando não vem venda, a gente fica preocupada, né? Porque as continhas não param de chegar, não. Então, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Pois bem, ontem eu entrei na minha loja do Hello7. E eu falei, deixa eu puxar algum produto aqui que tenha boa saída. E deixa eu dar uma movimentada. E fiquei pensando, o que será que eu não estou fazendo? Ou, o que será que eu estou deixando de fazer, né? De fazer, né? E aí, então, eu comecei a olhar. Peguei uma almofada que eu tenho, que ela é estampadinha. E aí, tem um casalzinho. E fui olhar as tags. Qual a minha surpresa? Gente, eu tinha colocado quatro tags. Onde já serviu? Eu falo tanto pra vocês. Coloquem várias tags. Para almofada. Por exemplo, né? Almofada, almofada personalizada. Almofada de namorado. Almofada casal. Almofada para os dias dos namorados. E tentei muita coisa. E eu, gente, fui colocar quatro tags. Fala sério. Então, o que eu fiz? Então, atenção, hein? E eu coloquei as tags. Coloquei várias tags. Não bastando. O que eu fiz? Eu tinha assistido uma aula do André Gibran. Lá na academia para Facebook. E aí, eu estava com a persona. Com a minha pessoa, assim. Para quem eu vendo, que é a minha cliente. Na cabeça. Eu falei, eu preciso atingir a emoção. Porque nós trabalhamos com a emoção, tá? Vocês sabem disso? Eu sempre falo isso. Nós trabalhamos com a emoção. Nós vendemos emoção para o cliente. Nós não vendemos apenas um produto, viu? Então, eu comecei a falar algumas coisas lá na minha, na minha, na descrição dos produtos. E aí, eu fiquei imaginando, assim. Eu no lugar do cliente, gente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a descrever o meu produto. A almofada que vai deixar você assim. E você vai presentear. E aquilo vai causar uma emoção em quem recebe. E fui falando, fui falando. Sabe qual foi a minha surpresa? Eu vim em duas almofadas daquela, gente. Entendeu? Tudo bem. É pouco. É pouco, gente. Mas pouco é melhor do que nada. Então, assim. A dica que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Se você tem loja lá no Elao 7. Veja as suas tags. Dá uma olhada na sua foto. Como ela está. Se ela está clarinha. Ela está bem visível. Ela está em várias posições. Duas ou três posições. Atrás, na frente, do lado. Dê detalhes da sua peça. Ali na descrição. Porque, assim. Imagina como se fosse um livro. Porque quando você coloca uma foto. Quando você está vendendo um produto ali. A foto está estagnada. Ela está parada. Então, é muito interessante. Que você faça. Como se fosse a pessoa lendo ali. Então, no momento que ela lê. No momento que você for escrever. Você tem que colocar muita emoção. Como um livro. Quando você vai ler alguma coisa. Você se envolve. De uma tal maneira. Na história. Então, gente. Quando vocês estão lendo um livro. Qual é a sensação que você tem? Que você entra dentro da história. Que o escritor está contando. Não é isso? Então, vocês tem que ter esse pensamento. No momento que você for colocar. A descrição do seu produto. Lá dentro do Hello7. Lá na parte de descrição. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Com essas dicas. Eu tenho compartilhado. As minhas experiências. Com as vendas. Dentro do Hello7. Para você configurar. Uma loja. Dentro do Hello7. É muito simples. Lá dentro do blog deles. Vocês encontram o passo a passo. Um beijo. E nos vemos em breve. Tchau, tchau. Ah! Vem para o Periscope, gente. Vem. Vem. Olha. Vai lá no Twitter. Baixa o aplicativo. No celular de vocês. Eu estou como. Arroba. Clica Marques. Com dois S no final. Tá bom? Beijo, beijo. Agora eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.